Música A minha mãe sempre me dizia que o sonho era que eu passasse na UFPR, né? Então, não é só o meu sonho que foi realizado, mas também dos meus pais, da minha família, né? Somos todos UFPR de coração. Música Eu sempre tinha em mente que seria um objetivo da vida concluir uma graduação na minha instituição. Então, a minha trajetória, se eu tivesse que resumir em uma palavra, era que era um sonho que tornou-se realidade. Música Ter aula é algo que eu gosto muito. E eu acho até que seria muito bacana se eu pudesse dar aula no futuro. Música O UFPR, 105 anos de orgulho. Música